Pai, se o Senhor estiver me escutando, Pai, não existe essa ideia da Beatriz. Não é ela, Pai. Não é ela que eu escolhi. Você está me escutando aí, vai. Tenta, tenta me ajudar, Pai. Tenta me ajudar também, mãe. Onde é que todo mundo... Me ajuda, mãe. Onde é que todo mundo? Ocorreu tudo dentro do previsto com a coleta dos óvulos na Beatriz. Parece um sonho no meio desse pesadelo todo. Presente que meu filho nos deixou. Estou muito feliz, doutor. De verdade, é. Eu tenho um receio de como vão ficar as coisas na casa daqui pra frente. Porque eu não sei se a dona Sofia e a Beatriz aprovam o meu serviço e o das meninas também. Imagina, Antônia. Esqueça isso. Você é indispensável na minha vida. Como foi na do meu filho. E como será também na do meu neto. E se fala. E quanto as pessoas que vão trabalhar aqui, quem escolhe é você, como sempre foi. Obrigada pela confiança. A única coisa que vai mudar é que vamos ter mais alegria nesta casa, não é? Essa criança vai nos trazer mais coisas boas. Eu tenho rezado muito pra que tudo seja como Deus quiser. Não. Ele só quer o melhor pra nós. Não. Eu vou parar. Com licença. Tá vendo? Vem cá. É, vem aqui. Sabe quem vem aí? O filho do seu amigão, hein? Filho do Daniel. Você vai ter que ajudar a cuidar dele. Como você fazer pro Daniel. Tá? Mas você vai brincar muito com ele. É tudo roupa dos netos. É, bainha por fazer, bolso solto, botão. Muita cara de pop disso pra uma estilista, né, Mundinha? Mas eu tô tão enrolada. Você quebra esse galho pra mim? Claro. Eu dou um upgrade na roupa dos meninos rapidinho. Agora, antes, vem ver uma coisa. Ó. Mundinha de Deus, mas tá um espetáculo! Não tá? Não tá um sonho? Quase pronto, minha filha. Não posso nem acreditar. Eu vou arrasar! Se o Fábio Júnior perguntar quem fez, a senhora dá meu telefone, hein? Eu vou pensar no seu caso. Oi, dona Magali, tudo bem? Ó, não esquece que quando o vestido ficar pronto eu vou fotografar, hein? Tá bom. O que que é isso? Cheirinho bom? Parece calda de pudim? Também não sei, né? É um banho de ervas pra atrair candidatos, tá? Ela tá me ajudando. Foi a Madame Gilda que mandou. Banho com calda de pudim de clareca? É, mas não é só isso, não. Não é só calda de mel e cravo, não. Ainda tem ervinha, pimentinha e umas coisinhas mais que eu vou botar, porque não custa reforçar. Vai lá, vai, vai! Botar isso no fogo pra não desandar. Ai, bom, eu não posso demorar hoje muito não, porque eu já tô fazendo os salgadinhos pra festa de aniversário do Zezinho. É bom que a gente congela, deixa tudo prontinho, na hora é só fritar, fica sequinho, uma delícia. Festa de criança dá uma trabalheira, né? Ai, se dá. Mas só assim eu vou ver meu filho, mundinha. Você acredita que há um tempão que eu não vejo o Gilmar? Bom, mas ele é padrinho do Zezinho, não vai poder faltar a festa, é ou não é? Então o primeiro exame o senhor faz hoje e o segundo só daqui 30 dias, tá bem? Já leva as duas guias pra não ter que voltar pra buscar. Obrigado, doutor. Tá bom? Por aqui, por favor. Isso, ok. Então, Fernanda, quer ajuda pra botar ordem nesse caos? Obrigada, doutor, não precisa, eu já me achei aqui. Eu vou organizar tudo. Vai levar um tempinho, mas eu chego lá. Olha, maravilha, isso daí vai ser uma mão na roda pra gente. Eu acho tão bonito o trabalho que o senhor faz na comunidade. O senhor acaba ficando mais aqui do que na clínica do doutor Ricardo, não é? Ó, Fernanda, não deixa ninguém ouvir a gente não, mas com o passar do tempo eu quero me dedicar só a isso aqui. Ô, dona Jandira, como vai esse braço? Tá indo? Tá feliz hoje, hein? Vamos lá, por aqui. É, o gosto não se discute. Quietinho aí, seu Jofre Ferreira. Me aguarde. Tchau. Tchau.